Quando eu me formei, em 2012, vocês acreditam, eu recebi o meu diploma Eu vou contar essa história lendo pra cara de vocês Eu recebi o meu diploma de biomédica e eu nunca tinha visto um eritroblasto durante a graduação inteira E olha que eu tive duas hematologias, eu não sei como é o curso de biomedicina aí pra você Mas no meu curso de biomedicina a gente tinha duas hematologias Era hematologia básica e hematologia avançada E eu não tinha visto nenhum eritroblasto na graduação inteira Que dirá aquela célula que eu coloquei agora, que era o Hercel Que dirá um tricolocócito Isso aí eu nunca tinha visto na graduação inteira Então é muito normal você se formar e confundir essas células Não saber identificar Então a primeira vez que vocês ouveram, gente Que me mostraram um eritroblasto Eu falei, ah, é um linfócito reativo E errei mesmo, passei vergonha Olha aqui, tô de bochecha vermelha de vergonha de contar essa história pra vocês Mas eu estou contando Então assim, durante a graduação tem muita coisa que você não vê Tira um tempo pra revisar, pra estudar, pra assistir as minhas lives Porque o erro número 2 é não saber identificar elitroblastos Ou confundir elitroblastos com linfócitos anormais Com linfócitos reativos, com blastos E aí